Acha, tá quente ainda? Leva ele pra passear Ai, o tatu Desgraçado De novo O bicho deu cada coisa Olha como ele tá abrado O bicho deu cada coisa Vira no cor Põe na água Solta ele aqui pra ele embora Não, pode soltar ele aqui Deixa ele embora daqui Na praça tá tudo quente Tchau O bicho tá indo embora Vamos pensar pra prender nós A entrada dele é cozinha lá Lá atrás dele já Isso é pré-histórico Não é? Isso é muito antigo Igual puta Tchau 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 Pior que ele vai sair lá no pé